Tá escutando, Guia? Tá escutando? Que maneiro! Olha quanto carro, cara! Cuidado! Olha a câmera aqui! Olha! É! São maneiros, né? Uau! Bem jovem! Mãe, por que que aqui só tem carro maneiro? Porque é um evento de carros antigos. Olha o FUCA! É um evento de carros antigos, é o Grand Prix. Mãe, eu quero ver a corrida, pô! Não é só esses carros que eu quero ver, não. Também quero ver a corrida. Ô, Pentelinho! O que? Eu também quero, mas é a última corrida do dia e a entrada tá fechada. Eu não posso fazer nada. Tá escutando o barulho? Tô! Mim! Então vamos embora! A música que não dá!